Olá crianças, olá familiares, olá educadores, todo mundo que gosta de estar aqui nos nossos encontros do programa de criança. Eu sou a professora de educação infantil, Carol, sejam muito bem-vindos. Antes de começar, vou fazer minha autodescrição. Sou morena, tenho cabelo preto e os olhos pretos. Hoje estou com uma blusa de estampa animal e na minha frente eu trouxe alguns objetos, porque hoje nós vamos fazer um desenho mágico. Vocês estão preparados para uma transformação mágica? Bom pessoal, agora antes de começar, eu quero te perguntar, você já ouviu falar no artista chamado Heitor dos Prazeres? Esse artista é um artista muito importante para o mundo do samba, mas ele também gostava de pintar quadros, fazer obra de arte. E ele gostava de pintar quadros que representavam festas na nossa cidade, rituais, alegria, carnaval, crianças brincando nas favelas, crianças soltando pipa. Imagina só, muitos temas legais para se pintar quadros, não é? Eu trouxe um quadro do Heitor dos Prazeres para a gente ver. Nós vamos olhar juntos e vamos perceber o que ele tem de diferente. Essa pintura aí, ela se chama Pierros e Foliões e representa a festa de carnaval que a gente estava com muita saudade, não é verdade? E nela a gente vê as pessoas fantasiadas, na rua, tocando instrumentos, dançando. O que você aí, criança, percebe de semelhante, de parecido entre as roupas dessas pessoas, as fantasias que eles estão vestidos? Observem bem atentos. A gente consegue perceber que os vestidos das moças e as camisetas dos rapazes possuem uma estampa parecida. E é uma estampa como? Como é esse desenho? São assim, olha, muitas listras bem coloridas. Você, criança, tem alguma roupa que tenha, assim, listras coloridas? Uma roupa com listra, uma roupa listrada? Lá no quadro do Heitor dos Prazeres, nós vimos um baile de carnaval, uma festa de rua e vimos pessoas com blusas listradas. Agora, aqui, na nossa atividade, vamos fazer uma experiência onde nós vamos colocar listras no nosso desenho e depois nós vamos ver essas listras desaparecerem. Então, fiquem atentos para separar o material que a gente vai precisar. Eu trouxe para a gente brincar, olha, folha, eu trouxe também uma tesoura, trouxe algumas canetas e trouxe saquinhos plásticos, tá? E aí, na sua casa, você vai usar o saquinho que você tiver. Aqui eu consegui esse saquinho que é bem pequenininho, mas aí, na sua casa, você usa o que você tiver, beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha tesoura e vou recortar um retângulo. A tesoura a gente não pode esquecer que a gente só usa com a ajuda de um adulto. Já recortei o meu retângulo e agora eu vou fazer um desenho nele. Esse aqui eu quero desenhar uma boneca que seja parecida, inspirada lá na obra de Heitor dos Brasílios. Então, eu vou desenhar um vestidinho e uma bonequinha de vestido com o braço, o outro braço, a perna, a outra perna e vou fazer o rostinho também. Olha aqui o meu desenho e percebe só o que está faltando para ficar parecido com aquela roupa que o Heitor dos Prazeres pintou lá naquela obra. Está faltando eu fazer, olha, as listras na roupa da minha bonequinha, não está? Então, agora eu vou fazer as listras na roupa dela. Ela já está agora bem parecida com aquela pintura do Heitor dos Prazeres. Agora, a segunda etapa da nossa experiência é a gente colocar esse desenho dentro de um saquinho, tá? Eu tenho os saquinhos que eu trouxe bem pequenininho e eu vou colocar o meu desenho aqui dentro do saquinho. Aí, na sua casa, quando você for fazer essa experiência, você escolhe colocar no saquinho que você tiver. Combinado? Pronto. O desenho já está lá dentro do saquinho, preparado. Mas, para que a minha experiência dê certo, eu preciso usar a minha caneta novamente para fazer o desenho aqui pelo meu saquinho, em cima do meu saco, tá? Eu vou passar por cima do vestido da minha boneca, eu vou passar pela perninha da minha boneca e pelos braços também. A cabeça não precisa, tá? E vou mostrar para vocês como é que ficou. Um desenho por dentro do saquinho e um desenho só em volta, por cima do saquinho. Aqui no saquinho, eu não vou fazer as listras da roupa dela. Chegou a hora tão esperada! Eu separei uma garrafa pet que eu cortei e aí, em casa, você escolhe um pote ou uma jarra com a ajuda do adulto da sua família para poder brincar e eu encher com bastante água. Você vai perceber que quando eu colocar o meu desenho dentro da água, nós vamos ter uma ilusão e nós vamos ver as listras da roupa da nossa bonequinha sumir. Estão preparados? Vamos ver a mágica acontecer, pessoal! Olha só! Perceberam que as listras sumiram assim que ela mergulhou na água. Deixa eu tirar da água para a gente ver. Olha a mágica acontecendo! Vamos de novo? Ela vai mergulhar... Uau! Olha lá que legal! As listras, elas somem quando a bonequinha mergulha na água. Eu trouxe uma outra bonequinha. Vamos ver com a outra? Se as listras dela vão sumir também, ó. A minha segunda bonequinha, ó. Ela vai dar um mergulho também. Atenção! Uau! Cadê as listras da roupa dela? Agora, eu trouxe um outro desenho também inspirado na obra do Heitor dos Prazeres. Um guarda-chuva que também está com muitas listras. Vamos ver se a experiência vai dar certo com o guarda-chuva também. As listras do guarda-chuva também estão desaparecendo quando a gente mergulha ele lá na água, ó. Vou colocar de novo. Uau! É uma mágica acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. E aí em casa você pode fazer outros desenhos, se inspirar em outras obras de arte de outros artistas e também pode ser do Heitor dos Prazeres. Que tal? Hoje nós conhecemos uma pintura bem bonita desse artista. Nós conversamos sobre o carnaval e fizemos uma experiência de desenho mágico. Em casa, se vocês fizerem, tirem foto e compartilhem conosco na hashtag Multirio. Um beijo e até o próximo encontro. Tchau! Tchau! Tchau!